Olá, aqui é a professora Caroline com mais uma videoaula. A videoaula de hoje será como criar botões no Excel usando hiperlinks para realizar ligamento de objetos e planilhas. Então, primeiramente, nós vamos inserir aqui três planilhas. Uma, duas, três, uma. Vamos clicar com o botão do mouse duas vezes, dar um duplo clique, ou botão direito, renomear. E vamos renomeá-la para menu. A segunda planilha vai ser janeiro e a terceira fevereiro. Feito isso, nós iremos em menu e vamos inserir dois botões, um para janeiro e um para fevereiro. Inserir, formas, eu vou escolher duas formas aqui, vou clicar nela, alterar o preenchimento, e colocar um efeito, e vou adicionar um texto com o botão direito, editar texto. Então, essa aqui vai ser janeiro. Lembrando que o texto eu posso formatar, lá na página inicial eu consigo aumentar o tamanho, alterar a fonte, também consigo alinhar. Agora, para fazer o próximo botão, é só vir aqui e clicar em cima desse, ctrl-c e ctrl-v, para que ele fique bem parecido. Então, venho aqui e altero só para fevereiro. Então, eu tenho janeiro e fevereiro. Agora, para fazer a ligação desses botões até as planilhas, é bem simples. É só eu clicar em cima do botão, com o botão direito do mouse, e por link. Abriu a janela para inserir hiperlink, eu venho na opção colocar neste documento, e vou ligar com qual planilha eu quero. No caso aqui, é janeiro. Dou um ok. Próximo botão, a mesma coisa. Botão direito do mouse, hiperlink, colocar neste documento, vou em fevereiro, e dou um ok. Está feita a minha ligação, ó. Então, quando eu clico em fevereiro, ó, ele vem para a planilha fevereiro. O ideal também, quando eu tenho mais planilhas, é ter um botão para voltar ao menu. Neste caso, eu vou fazer em janeiro, como exemplo. Eu vou inserir aqui, vou em forma, vou colocar uma setinha no exemplo, vou escrever nela voltar, botão direito, então, para escrever, editar texto, voltar ao menu. Aí vai dar a imaginação de cada um. Pode criar bastante formas, efeitos, no local que vocês preferirem também. Então, botão direito em cima dela, vou em hiperlink, colocar neste documento. Neste caso, como eu quero voltar para o menu, é no menu. Aí, ó, no momento que eu clico nela, ó, ela volta para o meu menu. Então, isso é bem legal quando eu estou trabalhando em várias planilhas. Está bem interessante eu trabalhar com botões. Então, o hiperlink é uma ferramenta bem fácil, e também, além de botão direito do mouse, hiperlink, eu posso vir aqui, ó, inserir, eu vou ter a opção de hiperlink. Aqui, bem no finalzinho. Essas duas formas é a mesma coisa. E se eu quiser remover o hiperlink, é botão direito, remover. Ou eu posso editar também, ó. Bom, é isso, pessoal. Hiperlink é bem simples. Trabalhar com botões também é bem simples. Eu fiz uma aula anterior a essa, com o botão utilizando macros, que também dá muito certo. Então, esperam que tenham entendido, que ajude vocês. E até uma próxima videoaula. Se inscrevam no canal. Vamos postar mais videoaulas. E até mais.